Ontem a presidente me convidou, convidou o governador de Minas, o Fernando Pimentel, para essa reunião que vai ocorrer na parte da tarde, 3 horas da tarde, lá no Palácio do Planalto, na segunda-feira. O que nós vamos levar? Eu vou levar e o Pimentel vai levar também, porque de certa forma nós estamos agindo com muito diálogo. Nós vamos levar a ideia de um fundo, a criação de um fundo específico para ser usado na recuperação da bacia hidrográfica do Doce. O que é recuperar a bacia hidrográfica do Doce? É recuperar a qualidade e a quantidade de água. Como é que faz isso? Recuperando a cobertura florestal estratégica, conservando e recuperando nascentes, recuperando a mata ciliar, que ela tem um papel importante, e um conjunto de atividades. Então a ideia é que esse fundo não fique no governo A ou no governo B, seja um fundo específico, inclusive com a administração privada. A governança desse fundo é outra coisa que nós vamos discutir. Os nossos procuradores estão em Brasília hoje discutindo a governança desse fundo, para que esse fundo tenha uma governança que permita uma ação rápida, flexível. Os governos, eles são muito burocráticos no país. Às vezes você não tem dinheiro, às vezes até você tem dinheiro, mas você enfrenta o inferno da burocracia do nosso país, que vem das nossas tradições portuguesas. Porque em uma hora nós temos que virar essa página. Então nós precisamos ter uma governança ágil, para onde precisar dragar no rio, fazer a dragagem do rio, para desobstruir o que precisa desobstruir, aonde precisar plantar árvores de essências nativas. Nós temos que plantar árvores, isso precisa ser feito com velocidade. É isso que nós vamos discutir. Estamos procurando também um caminho, é a ideia do Espírito Santo, é a ideia de Minas. Vamos ver se é a ideia do governo central também, que a gente faça isso por acordo. Nós judicializamos, na hora que precisava judicializar. Mas agora, se for concordância do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, da empresa que é responsável por essa tragédia, nós pensamos que poderemos convergir em torno de um acordo. Por que acordo é melhor do que judicialização? Porque resolve rápido. Não fica aí uma pendenga, 5, 10, 15 anos, até que você consegue uma resposta.